A morte projeta uma luz rasante e crua, que tem a esquisita propriedade de exaltar as minudências de um passado perdido, transformando a lembrança aparentemente mais clara e mais lisa numa paisagem lunar com suas montanhas e crateras. Que importância tem agora a carta que interrompi e que não enviarei hoje a um amigo distante que ainda pertence à orgulhosa aristocracia dos vivos? Nenhuma, evidentemente. Que importância tem o gesto de enfado com que hoje afasto a criança que me puxa pelas calças? Nenhuma, evidentemente. E o telefone que não toquei, e a mão que encolhi, e a visita que adiei? A vida é uma planície imensa, mal varrida, cheia de quinquilharias inúteis, cacos de gestos, cacos de palavras, por aqui e por ali, dificultando os passos. Quantas vezes temos vontade de proceder a uma sistemática eliminação de incômodos, e de pôr um pouco de ordem nesse chão cheio de escombros? O insulto que a morte nos causa não pode ser vencido pela fé e pela esperança, que são virtudes da peregrinação. A ideia de que o morto esteja no céu e o consolo de esperar que lá o encontremos, não basta, entretanto, para curar a ferida das faltas que ficaram para trás. Precisamos abraçar-nos à virtude que não passa, a caridade, que é a única que vence a morte e que desconhece a separação entre o passado e o futuro. A solução perfeita dessa tremenda sabatina da morte está na transferência das dívidas. Pague-se aos outros o que já não se pode pagar ao que morreu, e vem tudo a dar na mesma, e vem tudo se encontrar na mesma pirâmide de ofertas e donativos, o patrimônio da comunhão dos santos, de cuja distribuição Deus mesmo se encarrega. Vara-nos agora essa angústia passageira causada pelo invisível, para que melhor servamos o visível, e assim o morto começa logo na eternidade o seu ofício de advogado dos vivos.